Até porque, tipo assim, uma das paradas mais legais do pôquer, da profissão pôquer, são as viagens, né, cara? As viagens são demais, você conhecer lugares do mundo que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer sem o pôquer, né? Imagina, cara, eu já fui pra Austrália, cara. Quantos países você conheceu? Eu não faço ideia de quantos países eu conheço, cara, mas com certeza absoluta eu conheço over 15. E antes do pôquer, você conhecia quantos? Antes do pôquer? Argentina? Só. Só porque eu fui pro Estados Unidos a primeira vez pelo pôquer? E ainda tem um lado do pôquer que é legal, que são viagens sempre, vamos dizer assim, com um lado bom do lugar, né, do país, né? Porque o pôquer realmente envolve o glamour, né, dos cassinos, né, do cara querer promover o evento. Então é sempre num hotel muito bom. Parte bonita. É sempre na parte bonita da cidade. Praias, né? E realmente te leva pra uns lugares que você nem imagina. Hoje em dia, então, tem torneios, sei lá, no mundo inteiro, né? Se o cara realmente for viajar pra Ásia, ele vai. Se ele quiser ir pra o norte europeu, ele vai ao leste europeu. Até mesmo dentro do próprio Brasil, que é uma coisa que, tipo, em tese não haveria. Porque, porra, num, tipo assim, grande torneio e tal, hoje em dia o Brasil tá repleto de grandes torneios. No Brasil inteiro, né? Então, exato, é você, porra, você mesmo aqui dentro do Brasil, você consegue rodar por vários lugares e todos paradisíacos, né? Porque esses lugares, porra, etapa de BSOP, é sempre num lugar paradisíaco, tipo no São Paulo e tal, não sei o quê. Mas é o quê? Balneário, é ali no Nordeste Natal, é sempre num resort maneiro. Até porque eles prezam muito também pelo lado não pensar só no profissional de pôquer, é pensar na família, né? Cara, porra, onde é que vai ser o BSOP? Vai ser em Natal. Porra, vai ser em Natal? É no SESI, de frente pro mapa, porra. Então, eu vou jogar pôquer e vou levar minha mulher, ou vou levar minha filha, vou levar minha... É, tipo, porra, cria um ambiente. A indústria do pôquer descobriu que precisava trazer esse lado, né? Não só do jogador ali, do salão legal, mesa boa, mas ter um ambiente, a comida boa, poder levar os filhos. Não são todos os torneios, mas vários lugares dá pra levar a família. E sempre buscando atender, né? Ali, pro cara possa se divertir. Tanto que, realmente, vocês falaram assim, pega torneio no Brasil, aí você vai jogar em Foz, né? Aí vai jogar em Natal, pô, em frente à praia. Tudo, cara. Tudo. Você conhecer as cataratas. Outro lado bom da profissão pôquer, é uma das coisas, assim, que mais me fazem feliz dentro da minha profissão, é a questão de eu ser dono de mim mesmo. Eu ter o privilégio de organizar que horas eu vou acordar, que horas eu vou dormir, que horas eu vou trabalhar, que horas eu vou conversar, que horas eu vou resolver. Isso me dá uma satisfação pessoal muito grande. Pessoal e profissional muito grande, porque eu me sinto livre. Eu me sinto feliz. Eu trabalho com algo que me faz feliz, que me proporciona momentos de felicidade. É uma parada nesse sentido, tipo, que eu me sinto assim, é um negócio que eu tenho mega orgulho. Lá atrás, no início, quando eu comecei a jogar pouca, eu senti o contrário. Eu me senti um pouco culpado, engraçado. Por exemplo, segunda-feira na praia. Quando eu ia pra praia segunda-feira, eu olhava assim, eu falava, porra, esquisito esse negócio. Eu tô errado, né? Hoje, eu olho assim, eu falava, caralho, velho. É um símbolo de sucesso. Eu conquisto, eu conquistei poder estar segunda-feira na praia. É um sonho estar segunda-feira. O Foz falou um negócio, sei lá, 10, 12 anos atrás, saiu um artigo, que era do filho do Dolly Bronson, e ele botava lá 10 coisas que não eram legais de ser profissional de pôquer, né? Ele, eu não me lembro agora, mas ele botava 10 coisas lá. Eu lembro desse artigo. E aí, eu li aquele artigo e falei assim, pô, vou fazer um ao contrário. Vou fazer 10 coisas legais de ser jogador de pôquer. E aí, eu botava a primeira, que era poder uma cordeira que quiser. E aí, a última, eu botava assim, pô, essa aqui é tão boa que eu vou repetir. Poder acordar a hora que quiser, eu botava a primeira e a décima, né? Muito boa, Esco. Porque realmente, o lance de você ser o patrão, tem um lado também que você vai sofrer sem disciplina nisso, né? O cara tem que se disciplinar, porque não ter o patrão, não ter a hora, não sei o que, também pode levar para um lado complicado. Se você for, não é para qualquer um. Exato. Não é para qualquer tipo de ser humano. Personalidade. Então, quando sabe aproveitar isso, né? Que funcionam as coisas e ainda assim acorda na hora que quer, é muito bom. Porque realmente aquela acordada cedo, né? É foda aquele negócio de ter que acordar às 7 todo dia. Não, e não é nem só acordar às 7. É acordar às 7, tomar café, pegar o carro, pegar trânsito, chegar no trabalho, ver as mesmas pessoas, discutir as mesmas coisas, reclamação do chefe, do porra. E você pega o carro, pega a trânsito para chegar em casa no mesmo horário todo dia. Cara, tipo, lógico que isso é o normal. O normal para quem vive esse mundo, mas para um jogador profissional de pôquer, isso é completamente anormal, né? É um pouco o que o jogador procura... O cara que sonha em ser jogador de pôquer, ele quer fugir um pouco dessa rotina. Dessa rotina. Você fala para o cara, quer ser funcionário público? O cara, não, não. É tudo que eu não quero. Eu quero ser jogador de pôquer. Tipo, o cara não quer aquela rotina. E olha que, quando compara com funcionário público, você está comparando com a parada que é a melhor. É mais tranquila, porque é mais calma. É, se você chegar fora, você quer um trabalho aí que você vai ganhar 25 mil por mês e não pode ser demitido, servidor público? Pô, quero, né? Quem que vai dizer não com a parada? Mas você vai ter a rotina toda. Beleza, taca a rotina aí, vamos embora. Mas isso aí também é uma parcela da população mínima, né? A grande parte da população se mata de trabalhar, vive uma rotina louca, um estresse. Mas, cara, que traz para dentro de casa que você vive um momento mesmo financeiro, emocional bizarro para você se matar, para sobreviver, não é para ganhar dinheiro. É para sobreviver, para pagar as coisas. Outro dia eu estava vendo um negócio no Facebook, eu mostrei até com o mestre. O mestre não olha as coisas que eu mando para ele. Pouca coisa para ver, né mestre? Mas foi um negócio que me chamou muita atenção e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Porque era um cara, tipo, oferecendo emprego no Facebook. E aí o salário era 5 mil reais. Um belo salário. Um belo salário. Mas bonecão. Se você visse, o tanto de... Meu irmão, o tanto de coisa que o cara tinha que fazer. Sério, eu olhei assim, eu falei, um profissional desse aqui, o cara tem que ser muito competente. Muito competente e uma máquina de trabalho. O mercado de trabalho. Eu quero um margem exigir, você fala, cara, para dar tipo assim, 5 mil reais. No Pouca, para você arrumar 5 mil reais, assim, pô, é muito mais tranquilo do que aquela carga horária ali. E com toda essa... Principalmente para quem joga online, né? Sim. Principalmente para quem joga online, porque tem dólar e... É, o que é a base também. É, o que é a base. É, o que é o sucesso do Pouca aí no Brasil, com certeza, essa moeda do dólar trouxe muita gente, né? Porque fica nesse negócio, tu precisa ganhar mil dólares. É, 1.500 dólares por mês. 1.500 dólares, 6 mil reais. O cara que ganha 1.500 dólares grindando online... Micro stakes, ele consegue. O cara consegue. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. E o cara pensa em 6 mil no mercado de trabalho. Porra, onde é que o cara... Não, não vou parar de grindar, vou ganhar 6 mil por mês. Aonde você vai ganhar 6 mil por mês? Não, e tem um pouco... E tem um outro ponto também, né? Tipo assim, que o 6 mil no mercado de trabalho lá, porra, já é descontado na fonte, tudo certinho. Exato. Você decide... Não, 6 mil... 6 mil você tem que pagar o combustível que você vai trabalhar. Você desconta isso e aquilo. Quando você vai ver, sobra 3 do bolso, 4 no máximo. É sim isso. Quando sobra. É sim, eu fiquei assustado, assim, tipo, porque eu olhei assim e falei, pô, eu imagino, pô, eu tô fora do mercado de trabalho a vida inteira. Ele nunca teve uma cadeira de trabalho. Somente isso. Eu imaginei, eu imaginei, eu imaginei assim, eu imaginei, não sei zoeira. 7 anos de cadeira final. Eu imaginei que fosse mais trancante o cara arrumar 5 mil, quando eu vi o tanto de... Ou é muito tempo, ou é um nível técnico absurdo, né, pra você ganhar 5 mil. Se você entrar num lugar ganhando, você tem que saber muito, que é muito assustado. Ou você tá... Você tem que gerar muita coisa dentro da empresa pra você... Para muitos anos e tal, o cara vai chegando nos salários bons. Exato. E história de pôquer aí? Tem alguma história boa aí? Quer dizer, tem várias, né? É, sempre tem muita história. Mas é engraçado que quando fala assim, nunca vem nenhum na cabeça. Nunca vem na cabeça, engraçado. Eu guardo muito, assim, de momentos assim com os meus amigos, assim, do Pouca. Tipo, por exemplo, na minha chegada em Balneário, quando eu fui lá, porque o Foster morava lá, tava na primeira ida, primeira festa, tipo assim, Balneário com as caras. Aí eu lembro, assim, de tipo... Flush, né? É, coisas como essas, assim, tipo... Mas com certeza, assim, tipo, quando a gente tá conversando, assim, tipo, em alguma coisa, de ver um na cabeça, quando você pergunta a uma, eu nunca me vi nada, tá? É difícil. Tem uma história boa lá de Vegas. Tem algumas histórias, né? Tem várias histórias. Porra, se tem história, é o que a gente mais tem história. É o que a gente mais tem, é o que a gente mais vive. Só em Vegas tem umas 50, mas tem uma história... Tem uma história boa lá de Vegas. Tem duas, na verdade, né? Uma que me espantou na época, eu tinha dois satélites, jogar o torneio de 25K, que tinha lá em abril, lá do Belage, né? Isso é 2001, vai dormir? Não, não. 2003. 2005, 2005. Olha isso, eu nem jogava pouco. Eu jogava há dois anos. Primeira vez que eu vou pra Vegas... Jogava o torneio de 5 reais, já, os domingos. Não, aí eu ganhei a vaga, ganhei a vaga, fui jogar, e aí, pô, sentei pra jogar, e do lado tava uma cadeira vazia, né? Tipo, 50 mil fichas começava, e ficou uma cadeira vazia. E... Mas só que na época eu botava o stack, né? Hoje em dia, espera, né? Mas na época o cara dava o bainho e botava o stack, e o cara pingando, né? E tá, pá, pá, pá. Acabou o dia, que o cara não apareceu, cara, 25K. Aí, pô, depois, aí no outro dia, né, curioso também, era o Ted Forrest, que era um cara de cash pesado, né? Lembro demais, pesado. E aí, né, ele falou, pô, ele tava jogando um jogo que o blind era o bainho, entendeu? O cara não foi no dia 1, tipo assim, eu fiquei com essa parada na cabeça. Deu até sumido, né? Porque, tipo, 25 mil eu ganhei o satélite, era um torneio, assim, bizarro, né? Cara, eu ia jogar um torneio de 25 mil dólares. Ele jogava a cash muito cara. Eu joguei recentemente lá, agora em Vegas, dois anos atrás, com o Lane Fleck, que é um cara que, nessa nova geração, ele tem sete brasileiros, ele é um fenômeno. Quando eu comecei em 2006, assistia muito vídeo no YouTube, que era tipo de 2003, 2004, 2002, tipo assim, aquele de WPT. E ele era um cara que, ele tava em todas as mesmas, mag enjoado, assim, eles já pegaram muito. E aí, você tem que ir na mesa, porra, também, eu fiquei meio assim, tipo, porque ele tava tipo assim, era de uma humildade, velho, assim, tipo assim, ele, com certeza, uma esporrada da vida. Ele tava claramente quebrado, falava a respeito. Então, foi muito massa, assim, também, você vive a experiência de um cara, como ele tem seis braçantes nas costas. Eu ia até falar, isso aí que você tá falando é uma vantagem do Brasil, por exemplo, em cima dos Estados Unidos, nessa relação ao pôquer. Essa galera old school lá dos Estados Unidos, quase todos têm história de que quebraram no cassino. O Lane Fleck, pelo que eu sei, é cassino, quebrou no cassino, e tinha vários outros lá que quebraram no cassino. E aqui no Brasil, realmente, a gente não teve essa relação pôquer-cassino, né? Foi muito bom. Tem muito jogador aqui que você fala, pô, vai pra Vegas e fala, eu não botei um dólar na roleta, em 20 dias. O cassino me pega um pouco. Muito pouco. Me pega. Me pega o creps, me pega o creps, mas não sou jogador também, tipo... Por exemplo, eu vou pra Vegas, passo 40 dias. Gustavo aí, que tá aí por trás das câmeras, eu até testemunho disso. Eu não passo, ele não me vê, eu não jogo o cassino. Aí, nos últimos dois dias, eu vou pegar 500 dólares aqui, vou jogar um creps, a maquininha, eu gosto do creps da maquininha, daquele que bate e tal. Mas pra se divertir, eu sei que, pô, aquilo ali, eu não vou ganhar dinheiro com aquilo ali, né? Eu acho que a missão morar em Vegas deve ser uma missão difícil pra escapar do cassino, pra o cara que mora em Vegas. E eles são projetados. Porque todo o ambiente dele é cassino o tempo todo. Eles são projetados de uma forma, inclusive, que você tá sempre passando pelo cassino. Vai pro Pocah, passa pelo cassino. Cassino, vai comer, passa pelo cassino. Vai pro show, passa pelo cassino. É, porque... Vai pegar um táxi, passa pelo cassino. É a moeda de sustentabilidade do cassino. Aí o cara tá em altos e baixos, né? Às vezes o cara tá puto, tá puto, tá eufórico. E aí vai jogar um pouquinho e acaba aqui. Então, eu acho que... Eu vi histórias de caras que quebraram lá no jogo, no cassino. Muitos ganhadores no Pocah, que acabaram devolvendo no cassino. E no Brasil, não vai dizer que não tem. Sempre tem o cara, mas é bem pouco. Bem menos, é. Tem uma galera que vai pro jogo. O cara que quebrou no cash, o cara que quebrou com a pós-sportiva. Vai ter também, mas... É, vai ter. Ramificações, até porque eu acho que isso é muito do ser humano. É, tem o cara que vira o colo. Tem o cara que... É muito do ser humano, é da pessoa, cara. Tem o lance da compulsão ali dentro. Perfeito, perfeito. E outro ponto positivo que eu vejo na profissão pôquer, é a relação humana, cara. A relação de você conhecer pessoas. A atmosfera. É, a atmosfera dentro do pôquer, as pessoas que você conhece, a capacidade dessas pessoas. Tipo, fui apresentado a pessoas que até então eu não conhecia pessoas com nível intelectual. É, não só de jogo, né? Não só bons jogadores de pôquer, mas caras que agregaram na minha vida, de certa forma, em vários aspectos. Tanto no lado profissional, quanto no lado pessoal. Então, vários caras que poderia citar vários nomes, como a Kari, Federal. São grandes nomes do pôquer, mas pra mim são grandes nomes como pessoas, né? Como o Sketch. Tem uma parada aí que quem vê de fora, assim, não tem tipo assim, você fala assim, a Kari. Todo mundo sabe quem é. Fala Federal, né? Ele sabe quem é. Mas as pessoas não sabem como são esses caras nos bastidores, né? Não sabem, exato. E a gente tá falando de pessoas aqui extremamente interessantes, extremamente brilhantes. Qualidade pessoal. E praticamente tudo que fazem essa culpa. O Federal, quando abre a boca, você pode até ser o cara, tipo assim, mais arrogante do mundo, mas não sei o que lá. Mas você para pra escutar, porque você sabe que tem uma parada ali muito diferente, tá ligado? É a aula, né? É a aula. Essa é o negócio que sempre me chamou muita atenção, assim. Eu sempre fui muito assim, encantado pelo meio, assim, que eu tava inserindo, sabe? Por pessoas. Eu gosto muito do ambiente humano e tal. E o pôquer, velho. Eu tive muitos ambientes, assim, tipo, através de meu pai, de gente assim, muito bem cedido, cara. Mas o que eu vi no pôquer, eu não tive contato. Pode até existir. Mas eu não tive contato em nenhum outro lugar, assim. Na qualidade, assim, do papo. Na humanidade das conversas também. No nível de autoconhecimento que existe, que é outra coisa também. Que as pessoas tendem muito, assim, quando você bate papo com as pessoas no mundo real, digamos assim, fora do pôquer, neguinho gosta muito de contar a vantagem. Eu não sei o que. O pôquer não, a galera é mais, assim, tipo assim, sabe de... Nesse nível, né? Nesse nível, né? Não, nesse nível, exato. Eu não concordo. Tô falando de pessoas, se você for pegar, pô, o torneio do clube que você joga ali, provavelmente é um desastre também. Ah, é um desastre. É, provavelmente é um desastre. Mas quando você pega, assim, o alto nível do pôquer, vamos dizer assim, as pessoas... É o alto escalão, assim. O alto escalão do pôquer é um alto escalão de CEO de empresa multinacional pra cima, tá ligado? É cara pra sentar e bater papo com o diretor internacional de finanças de uma empresa, ou com o diretor administrativo de outra empresa, de uma grande empresa, porque os caras, um Acari da vida, um Federal da vida, um Marcos Kett da vida, cara, a gente exercita quem, porra? Ou pessoas que, vamos dizer assim, não têm essa representatividade tão grande no mundo do pôquer, mas que quando você senta pra conversar, você diz assim, cara, esse cara é diferente, tipo, como o Guzman. Ah, tem várias. O Guzman, cara, e o Guzman, tipo, falando do Guzman, é um padilha, cara, porra, exato. Tem vários caras que você vai bater papo, assim, que, tipo, porra, você olha assim, pô, esse cara é diferente, esse cara pensa diferente, ele enxerga a vida diferente e que você não encontra no dia a dia, né? Tipo, não é o cara, por exemplo, que você cresceu na escola, ou que você jogou bola com ele, ou o cara que você trabalhou na empresa X e tinha um cara assim, não é. É, o Pouca e do alto nível, ele é, assim, ele não tem espaço pra bobo, né? Vamos dizer assim, não tem. Não tem espaço pra bobo. O cara não consegue ser bobo ali no meio, ele não vai, não vai, não vai andar, exato. Não chega ali, agora, é. Sabe qual é o lance dessa parada também? Tipo, o Pouca tem um negócio que é o seguinte, como tá muito atrelado a dinheiro, o Pouca tá atrelado, tipo assim que você falou, não é assim em todo lugar, tá no torneio do clube, não é assim, por quê? Porque é barato. E isso tem uma relação direta com o que a gente tá falando. Por que que o barato não necessariamente atrai isso? Porque o barato tem acesso, qualquer um tem acesso. Quando você joga pro nível mais caro, que fala assim, porra mesmo, tem que tirar do bolso e dá tanto. Um dos desafios da vida é ganhar dinheiro, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, porra, é, o cara que é, o cara que é, o fulano de tal é rico, né? Que chama até de bem sucedido, que não é uma coisa diferente. Porque o ganhar dinheiro é um grande desafio da vida. Então quando você chega no caro mesmo, quem tá ali que é jogador, porra, passa longe de ser um cara qualquer, essa, porra. Exato. O cara tá ali mesmo, ele ganhou a vida dele ali no jogo, ele tá ali botando do dinheiro dele. Ele não é um idiota, ele é um cara interessante, ele é um cara que, porra, ele é muito acima da média. Exato. E o outro que tá ali que é recreativo e tá ali perdendo pra aqueles caras que frequentam circuitos, tá ali, porra, só joga aqui pra me divertir, perco de boa, tal. Esse cara é brilhante em alguma outra área, porque ele é tão bom na outra que ele pode perder aqui dando risada. A gente não vê os caras de um, que os torneiam um beat, não tem idiota. Não tem one drop, cara. Sei lá, os caras ali que você vê que você nunca viu na vida, esses caras são jogador Os fiches da mesa são gênios, porra. São gênios, é, exato. O CEO da General Elétrica. Ah, Circo do Solé, o Lá, do Circo do Solé. Porra, você olha pro cara, esse cara é mega, mega, ultra inteligente na área dele, nada a ver com o poker, mas na área dele ele põe todo mundo no bolso. Exato, inclusive eu acho que uma das coisas que atrai os milionários, eu tenho alguns amigos que são muito ricos e que atraem, foram atraídos pelo poker exatamente por essa atmosfera alto nível, entendeu? Porque o cara tá num ambiente que realmente, em relação a grana, aquela galera não equipara ele, ele tem muito mais dinheiro que a média do poker, mas ele tá num nível intelectual Troca ideia de igual pra igual e aquilo faz, traz o cara se sentir bem. Exato. E quer ver uma coisa que eu acho que esses caras sentem, mas ele no meio deles, por exemplo, tá todo mundo ali meio que em busca de oportunidade. Então você vê esse cara, tipo, porra, esse cara, sei lá, tem 500 milhões na conta, porra, tem uma mega sequência, sei lá, toda a relação que ele tem ali dentro do ambiente profissional dele, eu acho que de alguma forma ele sente que o cara, sabe, ou tá bajulando, tá todo mundo querendo alguma coisa. Quando ele vai pro poker, ele tem contato com gente desse tipo, que não tá atrás de porra nenhuma dele. Tem uma disputa de igual pra igual. O cara tá simplesmente se relacionando ali com ele, como se relacionando com mais um. Perfeito. Acho que é por isso que os caras gostam tanto. Por que que o Neymar tá encantado com o jogo? Que ele senta ali, pra ele sentir mais um, sabe? E pra esses caras é importante ser mais um. Porque tá todo mundo, é tietano, sim, mas não sei o que. É, não, mas em poker ele é mais um, tá ligado? Nem que não fica ali, porra, ele é mais um. Ah, inclusive um dos sucessos do poker é isso, né? Essa democracia do poker, né? Sentou ali, é um contra um. Todo mundo igual, pô. Tu é o Neymar, tu é o gênio do não sei o que. Tu é o gênio do futebol, mas aqui tu vai jogar em jogo. Tu é o artista de Hollywood. Inclusive poker eu acho que é a única, é a única, acho não, é a única modalidade. Democrática nesse aspecto, né? Que tem artista de Hollywood, que tem jogador de futebol, que tem jogador de basquete. Mulher, homem, tem velho, tem idoso. Rico, pobre. Pô, o Dolly Brom está com quantos anos lá? Sei lá, 80 e blau. Tem garoto de 18. Ele comporta tudo, né? Mas você vê, tipo, você vê uma democratização junto aos ídolos. Por exemplo, querendo ou não, a gente, por já fazer parte dessa história há muitos anos, todos os três aqui, mais de 10 anos que jogam poker, querendo ou não, um moleque que começa a jogar poker hoje, pô, que joga na sua mesa, pô, jogando com o Raul, cara. Ele olha assim, caralho, Raul Oliveira, o cara que trouxe o poker para o Brasil. Tipo, cara, o Bruno Foster, o cara que, pô, fez o November 9, o Chenô. O cara, pô, o cara olha assim, tipo, com você. E do mesmo jeito a gente com outros, né? Tipo, do mesmo jeito eu, quando cheguei em Vegas, que sentei, pô, primeira vez que eu joguei com o Phil Ibe, pô. Eu olhei ali na mesa, o cara, não é, meu irmão? Eu na mesa do Negão, cara. O cara que, pô, que quando eu comecei a assistir os vídeos, o cara, eu jogando aqui de igual para igual, eu fui ao in com o cara, pô. Ganhou ao in? Ganhei ao in, mas, pô, eu fui ao in com o cara, eu tô jogando com o cara, com o meu ídolo, eu tô jogando com o cara, eu tô indo ao in com o cara, tipo, de igual para igual, vamos brigar, tá ligado? Tipo, quando é que eu vou jogar temes com o Nadal, cara? Quando é que eu vou jogar basquete com o Michael Jordan, cara? Com o LeBron James? Não existe isso, isso não vai existir. Nesse torneio de 25K, Nesse torneio de 25K, Nesse torneio de 25K, o Johnny Chan estava na minha mesa, e o Johnny Chan é a lenda máxima. Lenda mundo, lenda mundo. E aí teve uma hora que ele foi ao in com outro cara, ele foi ao in com outro cara. Eu não me lembro se era bolha, alguma coisa que demorou para o... O dealer segurou para eles abrirem, e aí ele pegou o telefone, ligou para o cara, ligou para alguém e falou, cara, eu tô ao in com o Johnny Chan. Fim assim bizarro, né? O cara, cara, eu tô ao in com o Johnny Chan aqui, o cara, tipo, nem tinha ver esses caras. Pô, aquele que se tivesse demorado no meu ao in com o PhilRoy, eu tinha feito igual, cara. Tô batendo uma bola com o Nadal aqui, né? Agora o PhilRoy muito bom e tal, uma mega despreparada, chegou a desavisar, foi flipar com o boneco de neve. Eu conheci o Foster sem ser zoeira, não é papo furado, essa era 2010, eu chego lá na casa, a casa era rodeada de best, lá em Monari, aí o Foster, ele dava odds para flipar, ele chegava assim, não, vamos aqui mil para mil e quinhentos, não era pouca coisa, não. Fala que eu tava no caminho certo, né? E ele ganhava, porque, pô, é para ele continuar fazendo, é óbvio que ele ganhava. Aí o PhilRoy vai lá um para um, para flipar, mega desavisado, coitado. Aí vem cá, a gente tá falando aqui, né, desse pôr, que já tem aí, sei lá, 15 anos aqui, mas a gente sabe que tem uma galera começando, né, tem uma galera começando e tem a galera que vai começar, tem a galera sedenta lá, de 17 anos, 18, mãe, vou jogar pôquer, pai, e mudou muito de lá para cá, tipo, mudou. O que a gente pode falar aí para essa galera que tá começando agora, né, tipo, que vai engatar, tipo, o que a gente enxerga? É, passar a experiência, assim, no sentido de, pô, você vai começar ali, até o teu filho aqui, vai começar, tu vai falar o que para ele? Eu sinceramente, eu penso de duas formas, eu se fosse, se fosse há cinco anos atrás, me fizesse essa pergunta, eu diria, cara, vai devagar, cara, fique esperto, não é fácil, é complicado, o mundo não tá preparado, o mundo do pôquer ainda não é tão preparado para essa chuva de profissionais, para essas pessoas, mas hoje em dia eu vejo um mundo completamente diferente, cara, hoje em dia eu vejo as pessoas, os caras com 18, 19 anos, tipo, vamos dizer assim, estagiando no pôquer, o cara entrando ali, pô, entrando num time, tendo professores, tendo horários de estudo, tendo carga de conhecimento, tendo regras dentro do grind, regras para regular o bankroll do cara, para o cara não ganhar e gastar, cinco anos atrás, o moleque de 19 anos, que ganhava 20 mil reais num torneio, olhava para ele e disse, quebrou, eu olhava e disse, quebrou, esse moleque quebrou, esse moleque vai trabalhar, esse moleque se for para o mercado de trabalho, vai ganhar dois pau por mês, ele ganhou 20 mil num mês, mora com os pais, acabou, esse moleque nunca vai querer trabalhar, para ganhar dois mil por mês, hoje em dia não, hoje em dia acho que com o acesso da informação, com a evolução mesmo, do mercado do pôquer, da inteligência do jogo, das empresas que foram sendo criadas, eu acho que a profissionalização, foi ficando mais fácil, tipo assim, você hoje em dia não precisa, são mais claros hoje, antigamente, eu tenho uma algo na minha cabeça, assim, muito claro quanto a isso, eu acho assim, há 5, 6 anos atrás, na nossa época, ou até um pouco antes, 5, 6, 7 anos atrás, para você ser um bom jogador de pôquer, você tinha que ter aptidão, você tinha que ter talento, você tinha que ter talento, se você tivesse talento, se você tivesse aptidão, você ia ser um bom jogador de pôquer, nós todos viemos dessa área do talento, nós viemos dessa área, hoje em dia, se você tem talento, mas você não tem o resto, você não vai dar certo, você não vai morrer, hoje em dia você precisa, fatia do talento diminuiu muito, diminuiu muito, porque a fatia do conhecimento, da dedicação aumentou demais, então o talento foi sendo, claro, o talento é importante, é importante, mas hoje um cara, hoje um cara de 18 anos, 19 anos, que quer jogar pôquer, e não tem talento para jogar pôquer, ele consegue jogar pôquer, ele ganha dinheiro e sobreviver, antigamente ele não conseguia, era de fato um jogo de malandro, hoje é mais um jogo de nerd, assim, quem começa, eu digo assim, em termos de que, qual é a característica? não é falando brutamente, é assim, porque se você analisar por hora, qual é a característica do nerd? É um cara dedicado, só porra, dedicado, estrejoso, inteligente, então um cara que é nerd hoje, tipo assim, ele sai na frente do que o cara talentoso, lá atrás o nerd não tinha escape, não tinha espaço, não tinha espaço, ele vai se dar mal, não tinha, porque o nerd me encarece um pouco, mas assim, o cara dedicado, ele hoje, tem um caminho claro, é fácil de você, conduzir ele para um caminho de sucesso no poker, você não consegue misturar, se é muito sucesso, mas você sabe que ele vai, você vai transformar ele num cara ganhador, não tem erro. É um aspecto que eu acho que é importante hoje, que mudou, em relação lá atrás, é o que você falou assim, a ferramenta do poker, é o dinheiro, a ferramenta que a gente trabalha é o dinheiro, e antigamente, a porta de entrada para virar jogador, era muito dinheiro, era tipo, ganhei lá no cash, ganhei não sei aonde, as pessoas viravam profissionais assim, viravam profissionais, ganhiam dinheiro, e hoje, o que ele falou, hoje o processo, se focar pelo dinheiro, tende a fracassar, o cara tem que focar no aprendizado, na gestão de banco e rol, na gestão do BR, na disciplina, na disciplina, como funciona um time, como eu estudo o poker, quem são os caras que eu vou assistir, que eu quero usar, e aí, o dinheiro vai ser consequência disso, o cara vai ganhar dinheiro, se ele seguir, se ele partir assim, pô, quero ganhar o dinheiro, vai acontecer o que você falou, ele uma hora rita o negócio, ganha, acha que é o melhor jogador do mundo, e aí, porrada, 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 e desiste. E a grande parte, a grande parte da dica que eu ia falar, era justamente essa, e é um problema também, da juventude, eu andei me relacionando recentemente, com pessoas mais jovens, na casa dos 20 anos, e aí, me chamou muita atenção, e eu lembrei de mim também, o quanto que você, quando tem 18 anos, você é dono do mundo, você tem todas as verdades, assim, na ponta da língua, você vai envelhecendo, você viveu mais, você sabe mais, e você tem muito mais dúvidas, do que você tinha, quando você tem 18 anos, pô, você tinha todas as respostas do mundo, na ponta da língua, fala, pô, essa turma que é igual de Heineken, aí uma coisa que eu acho é isso, tipo assim, uma molecada, quando chega hoje, é muito comum você ver, por exemplo, se eu grindar micro stakes, eu vou ganhar quanto, se eu não sei o que, eu vou ganhar, em quanto tempo eu chego a tal, e é algo que não vai acontecer, pô, quando você tem 18 anos, você pensar em ganhar dinheiro, quando você tem 18 anos, a primeira coisa, você vai fazer o que, uma faculdade, pô, quantos anos para você se formar, 4, 5, 6, aí depende muito de curso, mas ninguém chega com 18 anos, ingressa na faculdade, começa a dar rio de dinheiro, sabe, em um ano, então ele acha que no pouca, ele vai chegar, vai largar, então assim, essa pressa que é típica da idade, eu acho que é o principal, assim, para o cara que está começando, com essa idade, mas o cara está começando com um pouco mais de idade, porque no pouca, às vezes, ele se encaixa, o cara está ali com pressa, e num mês ele ganha dois, no outro mês ele ganha cinco, ele diz, pô, é isso que eu quero, acabou, estou na faculdade, mas eu entrei no pouca, é como eu, eu entrei no pouca, eu entrei na faculdade, eu entrei na época, lá no pari o pouca, em 2002, sei lá, ganhei dois mil, ganhei três mil, ganhei cinco mil, saí do trabalho, fez as contas ali, ganhava mil e quinhentos reais, aí eu, pô, o dólar três para um, falei, pô, ganhei seis mil, ganhei nove mil, ganhei quinze mil, falei, valeu, só que hoje, a gente faz o mundo, a gente faz o mundo, a gente faz o talento, e a gente era, tipo assim, talentoso, eu, eu começo a ganhar dinheiro ali, com 20 anos que eu olhei assim, eu falei, meu irmão, olhei para o lado, meus amigos, todo mundo na faculdade, fazendo nada, eu arrumava nessa época, sei lá, tipo, quatro, cinco mil por mês, com 20 anos, pô, cinco mil na telé, era dinheiro para cacete, mas o talento era suficiente, isso mudou, o talento era suficiente, hoje em dia o talento não é mais, como foi uma coisa que atraiu muita gente, além de ser um jogo, pô, muito bom, tem a competitividade, tem a grana envolvida, não trouxe muita gente, como a gente falou, é um nível alto, pouco, então tem uma disputa alta ali, então agora, o lance do, só do talento, não adianta mais, o cara, então, nessa pegada mesmo, relação a entrar no mercado, entrar no pôquer, um cara que, não obrigatoriamente quer ser profissional, o cara também pode querer jogar um pôquer em alto nível, vamos dizer assim, o cara é médico, e quer jogar um pôquer em alto nível, hoje, vocês acham, quais seriam os caminhos aí, que são bacanas, de indicar assim, para quem, eu penso para esses caras, eu penso o seguinte, se você quer seguir carreira profissional, o melhor caminho, sem dúvida, é um time de pôquer, só que para você entrar no time de pôquer também, apesar de já existirem vários times, e portas mais abertas, etc, você vai precisar apresentar alguma coisa, você não chega lá só, tipo assim, porra, nunca joguei uma partida, não sei o que, aprendi as regras, quero fazer parte do time, o cara fala, porra, legal, joga alguma coisa, você tem que apresentar alguma coisa, portfólio, exato, você apresenta o currículo, é o famoso currículo, e se você sabe muito pouco, ou não sabe nada, qual é o melhor caminho? para mim, sem dúvida, você fazer curso, porque você, através do curso, você vai ter ali um direcionamento, claro, se você olhar e falar, porra, isso aqui não serve, isso aqui não, primeiro que você vai aprender muita coisa, o morte que é o aprendizado, é o morte que é o seu aprendizado, exato, e você vai conseguir, o curso não é uma fórmula mágica, que transforma o cara num jogador osaço, não, de jeito nenhum, mas dá a direção, o curso é um atalho, dá uma diretriz, até para o cara, às vezes, falar, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, deixa mais claro, o curso é a porta de entrada, imagina que para a gente, na nossa época, não tinha essa porta de entrada, na nossa época, na nossa época, era uma porta completamente diferente, no mundo de hoje, quando chegou um amigo meu, na nossa época era livro, alguns vídeos, troca ideia com os amigos, tipo uma coisa, rússia, era livro e artigo, mega rudimentar, hoje em dia, hoje em dia, tem amigos meus, que acompanham, o meu pôquer, o mundo que eu vivo, e diz assim, pô Forsta, tenho mega interesse em conhecer, cara, o que eu faço e tal, faz um curso, faz um coach, faz um curso, aprende primeiro do que se trata, depois que você pega essa bagagem, essa carga de conhecimento, que você adquire, aí você vai ver, se você vai gostar ou não, para onde você vai ou não, sem isso, você não vai para lugar nenhum, e você sabe o que acontece, se você, não pagar, porque às vezes o cara olha e fala, esse curso para mim é caro, aí você opta por não pagar o curso, só que aí você vai o que, não vai jogar, vai abandonar o pôquer, fazer outra coisa, beleza, está tudo certo, mas se você for continuar no pôquer, quiser ali, não, vou tentar sozinho, você vai gastar muito mais, para entender muito menos, do que o curso vai lidar ali assim, rapidinho. Sem contar que você vai estar jogando na mesa, com outros caras, que foram atrás de conhecimento, que eles vão estar te engolindo na mesa, aí você vai se sentir mal, você vai ficar, pô, estou aqui querendo jogar, mas eu estou vendo que eu não tenho chance, você vai se sentindo cada vez mais sem chance, esse sentimento de impotência, é terrível, é terrível, porque você está jogando pôquer ali na mesa, você está ali para ganhar, por mais que você esteja ali aprendendo e tal, mas todo mundo quer ganhar, você quer para você sentir que é competitivo, perde, 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 não se sente competitivo, na hora, é o que acontece, eu tenho mais de 600 alunos no coaching time, você imagina a quantidade de vezes que eu já não escutei isso, de alunos, o cara chegar para mim, pô, Foster, quero aprender, quero entender o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, porque pô, eu estou jogando torneio, jogando torneio, e cara, não chega em nada, toda hora eu faço o ficha e caio, eu faço o ficha, o que eu mais escuto é isso, pô, Foster, até faço o ficha no começo, mas aí cai, o que acontece, pô, que estratégia você está usando, aí o cara, estratégia, é, você tem que ter estratégia para o seu torneio, cara, estratégia, estratégia, o cara pode saber que é estratégia, tem que ter estratégia, cara, quais são os níveis de blind que você está agredindo mais, quais são os níveis de blind que você está prestando mais atenção nos blinds, e tal, o cara começa a olhar para mim assim, e dizer, pô, eu não pensei em nada disso, e pô, tá explicado, tá explicado, você tem que começar a pensar nisso, do mesmo jeito o jogo de futebol, você imagina hoje em dia o jogo de futebol, o quão evoluído está, olha o que os caras fizeram, olha o que o Guardiola fez, o futebol moderno, cara, você imagina, acabou o chutão, acabou a dar bola, você imagina o quanto isso é a evolução do futebol que existe há 100 anos, você imagina o poker daqui 10 anos, cara, o poker daqui 10 anos não vai ter nada a ver com o poker que é hoje, Foster, mas como é que tu sabe disso? Muito simples, 10 anos atrás não tem nada a ver com o que é hoje, é evolução, o cara que não busca essa evolução, mesmo que, ah não, eu não vou ser profissional, Foster, eu sou engenheiro, trabalho de 8 às 5, chego em casa e tal, e gosto de jogar poker e tal, por diversão, mas pô, você gosta de jogar poker e por diversão, gosto, mas você gosta de ganhar também, não que você precise desse dinheiro para viver, mas você quer ganhar, esse cara que quer ganhar, esse cara que quer jogar e que quer ganhar, ele tem que se dedicar de alguma coisa, imagina você hoje, mestre, vou jogar tênis, vai jogar tênis, vai jogar tênis, pega a raquete, a bola e vai para uma quadra de tênis, se você não fizer uma aula de tênis, não tem competição, você não brinca, você não se diverte, você não tem competitividade, no poker é igual, é igual, não adianta nada, ah eu quero jogar poker, quer ser competitivo, quer brincar, não quero viver disso, mas eu quero brincar, estuda, tem a ilusão da sorte, o cara fica muito apegado, e assim, outra coisa que mudou, de 10 anos para cá, mudou muito, inclusive, é junto com o talento, junto com o talento, com a partidão, mas era muito bom naquela época, a gente passou por, a hora que viveu uma época, de hoje, a gente falou uma coisa, a hora que o talento, era o bastante, era enquanto, o foco da habilidade, era a sorte, o jogador falou assim, o Foster é um novo, o Foster é muito sortudo, o Raul é sortudo, o Foster é um convirado para a lua, aí você falava, é estou com muita sorte, muita sorte hoje, enquanto o foco foi sorte, o talento era suficiente, um dia que as pessoas olharam e falaram, peraí, tem alguma coisa que aquele cara está fazendo ali, que eu não faço, isso é uma coisa que eu sempre tive, eu acho que o que mais me ajudou, a conseguir viver de pôquer, mesmo sem ter nada na época, quando eu comecei, não tinha nem o Google, não tinha nem o Google para procurar, então não tinha nada de pôquer, era olhar para a mesa, e falar, aquele cara é melhor que eu, e aí eu ficava sentando, prestando atenção, no que aquele cara fazia, eu fiz muito isso, eu vou contar uma história rápida, aqui o float, o float, o famoso float, para quem não sabe, o float, é quando a gente paga, dá um call em uma mão, na verdade, não pela força da nossa mão, mas sim porque a gente sente, que possa ter fraqueza na mão do adversário, para a gente blefar na frente, é uma coisa que lá atrás, não existia nem essa nomenclatura, float, e eu jogava, e tinha um cara, PJ, que jogava 100, 200, que era muito bom, na limit, e eu joguei uma vez, no Las Vegas, com ele na mesa, e eu estava nesse negócio, de prestar atenção, e eu estou vendo, o cara não foldava flop, toda aposta no flop, ele call, call, aí o cara check, check, bet, ele levava, assim, aí pô, em um dos breaks, eu lembro, falei do CK, falei, cara, tem um cara na minha mesa, que paga com nada no flop, para blefar na frente, tipo assim, eu saquei que o cara, estava fazendo float, se não era float, naquela época, mas você sabia, aí eu falei, pô, vou fazer, aí como, um passava, e tu fala, caraca, passa, aí depois é óbvio, que você exagera, começa a pagar demais, aí vem, pô, estou exagerando, nesse bordo, você vai aprendendo, não é tão bom, nesse bordo assim, eu passei muito com isso, com o Flush Drone, eu passei muito com isso, com o Flush Drone, cara, Flush Drone, cara, no começo, lá no começo, era tudo check, cara, você ficou Flush Drone no borde, dava a mesa, rezava para o cara apostar, enfiava tudo, acabou, e se o cara dissesse que ia pagar, você ia falar, pode pagar, vamos, o Flush Drone por valor, jogava Flush Drone por valor, o Drone, aí tipo, conforme as coisas, você vai aprendendo, você vai tomando ali, o cara paga, pô, mas essa porra não está batendo, você não está batendo, estão caindo nos torneios, que você caía para casa, caía para casa, pô, não vou matar o dinheiro, naquela época, não tinha reentrado, não tinha reentrado, tinha nada, você não vai dar mais a unha não, eu vou se apagar, para ver se a cor bate, se a cor bater, eu saia apostando, para não ter vindo obra, tipo, tinha muita ideia, tipo, você vê como, como as coisas vão evoluindo, e a gente mesmo, vai se adaptando, a tudo que vai acontecendo, naquela época, na verdade, existia, é o contrário, não tinha negócio de reentrada, não tinha vindo para, não tinha porra nenhuma, ninguém pegava o computador, ia jogar todo mundo online, assim, no meio do salão, isso era muito maneiro, eu aprendi a jogar assim, sabe, é legal, eu lembro, eu ganhava no Poker Live, e tal, mas eu não ganhava online, e aí eu fiz a minha primeira viagem, que foi lá em Alphaville 2008, e aí quando eu vi assim, tipo assim, eu caí do torneio e tal, você está até na mesa do Federal, nesse primeiro torneio, foi o primeiro, o primeiro Federal, o Federal, você sabe que era o primeiro jogador, quem não sabe, 2008, o ano que eu ganhei, o Márcio 2008, o ano que eu ganhei o Besson Pesce, foi sem casa do Dillard Club, a família, eu joguei esse torneio, você estava lá? estava lá, é, aí o, nossa, aí o, aí neguinho caia do torneio mesmo, a gente juntava assim, tipo, os computadores, todo mundo ficava jogando assim, todo mundo se assistia, aí eu fiquei olhando assim, falei, caralho, aí eu vi tanta coisa assim, porque esse até hoje sempre foi, é o lance do talento, talento eu acho que tem muito a ver com facilidade de aprendizado, é você, a capacidade de você pegar uma informação aqui, e você fazer assim, tá, tá, então, você aprendeu uma coisa, mas na verdade você aprendeu várias outras coisas, isso aí que eu acho que é o talento, é facilidade de assimilar a conhecimento, assimilar, é, então eu vi os caras jogando assim, eu vi uma parada de prédio, eu tinha muita dificuldade, eu falei, cara, o que que eu faço com essa merda, não tem um nada, o cara tirou na minha frente, eu ficava perdido, não sabia o que fazer, eu falava, aí eu vi os caras, a Raze passava, a Raze passava, eu li, eu falei, cara, é só da Raze, é só aumentar sem nada, é só da Raze, porra, naquela época que o Raze passava, hoje em dia, hoje em dia ele dá Raze, o outro já fica lá do outro lado, nossa, que sonho, eu acho que é legal isso aí que você falou, porque assim, hoje o pôquer, pra quem tá começando, quem quer começar, quem quer levar a sério, ele é mais difícil, porque a disputa é mais acirrada, tem mais gente, mas por outro lado, ele tem um caminho muito mais claro, é um caminho mais claro, o cara realmente quer, porque você fala assim, ah, mas pô, é foda virar jogador de pôquer, mas é foda virar médico, é foda virar advogado, entendeu, então você quer virar jogador de pôquer, tem um grau de dedicação, quer ser promotor, vai passar uma prova de juiz, vai ter que estudar, quer ser juiz, e tem uma parada, eu quero ser jogador de pôquer, ficar rico em três meses, fodeu, não vai conseguir, e tem uma parada, só se der sorte, é, e tem um caso, tem um caso, que ganhou, hitou, ganhou um satélite, moneymaker, ganhou, o cara que cravou o PCA agora, pô, cinco milhões de dólares, isso, que vende um satélite, ganhou um barco, e o cara disse, eu perguntei, se a galera é o Ramon Colillas, não conheceu pra nada, não sei o nome do cara exato, mas é alguma coisa assim, disse que o cara era tipo, nada, disse que o cara não tinha carro, alguém falou pra mim, cara, ele não tinha nem carro, imagina, o cara ganhou um satélite, ganhou cinco milhões de dólares, mas esse lado do pouco é legal, porque assim, você tem a chance, mas é uma loteria, não acha que você vai, tipo, tem um jogador bilhetinho e ganhar, o cara ganhar um satélite do PSA, chegar lá, cravar o negócio, ganhar cinco milhões, o cara é iluminado, ainda não é. Você falou um negócio aí, inclusive eu nunca tinha pensado, e me veio na cabeça agora, como difícil é você se tornar um médico, como difícil é se tornar um advogado, e aí me veio na cabeça, eu acho assim, pra você se transformar num jogador de pôquer, pra mim, assim, pica das galáxias mesmo, realmente é uma foda, é uma parada muito difícil, mas se você pensar, por exemplo, num médico, um médico não, que médico é uma profissão muito diferente, assim, diferenciada, mas tipo, se você é um advogado, um engenheiro, que hoje está no mercado, que ganha, por exemplo, cinco mil reais, o que ele se preparou, não, mas eu conheço vários advogados que estão no Uber, sim, eu tenho um amigo meu que é formado em direito que está no Uber, e eu estou falando até antes, agora que o Brasil está em período de crise, tal, não sei o que, mas tipo assim, antes da crise, pô, com esse vários advogados pautistas que ele ia fazer audiência, ganha dois mil reais, o cara que estudou, meu irmão, sei lá, seis anos, direito, estudo pra caralho, fiz direito, não sei como é, meu irmão, o cara ganha dois mil reais, o cara não paga nem a gasolina, brother, e aí tipo assim, o que eu queria falar, o cara ser um advogado de estado, o cara para você ser um advogado que ganha cinco mil, ou um jogador de pôquer que ganha cinco mil, é muito mais fácil você ser um jogador de pôquer que ganha cinco mil reais, muito mais fácil, talvez se você pensasse, a relação do dólar também ajuda muito, se eu for um jogador de pôquer, por exemplo, do melhor do mundo, o melhor médico do melhor do mundo, tipo aí o médico talvez tenha uma vida mais tranquila, aí eu acho, Mas a gente tem um patamar de profissão, você também está falando uma profissão mais fácil, na média. Cara, o futuro do pôquer eu acho que é promissor, promissor por quê? Primeiro, por todo o aparato que está sendo montado, que foi montado, por pessoas que doaram a vida para que a gente pudesse hoje estar fazendo tudo o que a gente faz pelo pôquer, então eu acho que toda a estrutura que foi montada, foi montada para que as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão buscando a profissionalização, ou ser recreativo, ou jogar pôquer, possam ter um caminho duradouro. Então, primeiro de tudo que eu penso quando eu falo em futuro, quando eu penso em futuro de pôquer, a primeira coisa que vem na minha cabeça não é nem a parte de estrutura, de time, de estudo, não. A primeira coisa que vem na minha cabeça é a parte política. A parte política é muito importante, porque a gente vem de uma época que a parte política foi muito debilitada, a gente brigou por isso, a gente participou de movimentos em que a gente conseguisse abrir a boca, e dizer, o que você faz? Eu sou profissional de pôquer, não ter vergonha. Então, aquela parte que é mega batida, mas que é realidade, a parte do preconceito, essa parte antiga do pôquer, foi sendo desmistificada e continua, mas hoje de uma forma bem mais branda, bem mais tranquila. Então, a politização do pôquer, vamos dizer assim, a parte que a gente consegue legalizar o pôquer, a parte que a gente paga imposto de renda sobre o que a gente ganha. Eu participo do Campeonato Brasileiro de Pôquer, eu pago 27,5 retido na fonte. Chega no meu imposto de renda, eu ponho lá que eu paguei aquilo ali sobre uma atividade que eu... Então, tipo assim... Isso aí não está certo, o que que está? Se isso aí não está certo, então para tudo, pode parar o Brasil, porque se eu estou pagando imposto sobre uma atividade, como é que a atividade é ilegal? Então, tipo, essa desmistificação, essa parte política, esse amparato que foi criado de uma forma muito sólida, com um embasamento muito bom, eu acho que proporciona as pessoas que hoje pensam em se dedicar ao pôquer, para que vá para um time, para que vá estudar, para que vá... Segurança, né? Segurança, Pronto. A palavra certa é segurança. Dá segurança para que o cara diga assim, mãe, eu estou fazendo faculdade, eu estou fazendo faculdade, aí você vai fazer o quê? Não, eu estou jogando pôquer, estou me dedicando aqui, vou ver o quê? Eu vou tentar. A tentativa, a tentativa hoje, ela é segura, ela é assim. E tem muito o quê? Hoje tem muitos cases de sucesso, né? A gente começou sem isso. Quem que... Ah, vou jogar pôquer, mas beleza, mas quem você conhece? Ninguém. Tipo, estou indo lá para ver o que que dá. Hoje em dia, tem um nome ou outro que... Pô, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vários exemplos. Agora, inclusive, eu falando isso, eu acho que para qualquer coisa isso serve, né? Hoje, viver de pôquer, pensar no futuro e tal, vai ter sempre dificuldades, claro. mas tipo, por que que numa turma lá de 10, foi até um vídeo do sketch que você falou lá, que pô, o sketch brilhante e tal, ele fala, por que que numa turma de 10 caras, tem um cara que sai e brilha, e outros 9, às vezes não? A diferença não foi no professor, não foi no conteúdo, foi nos 10, foi na maneira que esse cara encarou o que ele recebeu de volta. É verdade. Então, eu acho que assim, está mais em quem quer do que vão te oferecer. Até porque a vida nunca vai te oferecer tudo de mão da vida. É isso aí, o exemplo para a gente assim, por exemplo, a gente aqui, todos nós, acreditamos num caminho que ninguém acreditava. Eu, por exemplo, sonhei a vida que eu levo hoje sozinho, ninguém me acompanhou no meu sonho. Talvez você, mais um, dois, mas você não tinha muitas pessoas sonhando com você, não tinha, eu tive poucas, mas eu tive. Mas todo mundo pouco. Mas todo mundo pouco. A galera hoje que começa, por exemplo, e faz parte de um time, ele já faz parte de algo, uma comunidade de pessoas que acreditam naquilo que ele acreditava. Faz pessoas sonhando junto com ele. Isso é uma coisa que ele já é um facilitador muito grande. Dá um segurança. Não estou sozinho nessa parada. Eu, porra. Não, eu estou vendo aqui o cara, o meu instrutor tem sucesso, o dono do meu time tem sucesso. O outro lá tem sucesso. É bem diferente. É bem diferente. São os cases de sucesso que você falou. Tipo assim, estou numa profissão que eu consigo enumerar nomes e pessoas que eu vejo, que eu acompanho. É porque até se a gente pensar em outras profissões, por que que lá atrás os avós, os bisavós, que falam, pô, vai ser médico, vai ser advogado, por causa dos cases de sucesso. Eles tinham vários parentes que eram médicos e estavam bem de vida. Eu odeio advogado. Então hoje, no pôquer não tinha ninguém. Hoje em dia o cara pode falar, pô, olha lá o João Simão que está fazendo, olha não sei o que, olha o Foch, olha o Acraia. Quem é um pai? Exato. Olha os nomes ícones. Quer dizer, pô, beleza. É tipo o Medina. Se acha que você é surfista, tem que achar mega maravilhoso. Quem é que não quer ter um filho jogador de futebol? Não, quem é o pai que fala, não, não quero que meu filho seja um jogador de futebol. Meu pai não queria, porque se quisesse, eu estava mal. Tinha talento, apetidão e talento não faltavam. Neymar estava lá do meu lado, jogando. Por que um pai quer que um filho seja jogador de futebol? Porque, porra, porque é um case de sucesso. Jogador de futebol, na maioria dos casos, o cara vai ganhar bem, vai viver bem, vai ter uma vida boa. Quem é o pai que não quer um filho médico? Porra, você só vê case de sucesso na medicina, tipo, na grande parte, lógico que vai ter a parte ruim em todas as profissões, mas, porra, medicina, o cara, pô, vai... Talvez nisso o Brasil, hoje, seja número um no mundo, que está trazendo case de sucesso. Porque, assim, o preço do pôquer é os Estados Unidos, beleza. Os melhores jogadores, você pegar, tem lá a Suécia, tem os países que também são fortes, mas que vem trazendo nomes e revelações, hoje o Brasil é top do mundo, top um do mundo. Só tem revelação de jogador, aparece GM, aí é crema inotona, não sei quem, não sei o que. E a quantidade de times, e a quantidade de times. Mas é um trabalho como um todo, mas isso tudo é o que mais gera jogador em alto nível é o Brasil. Mas sabe por quê? Não que seja o melhor do mundo, mas ele o que mais gera nível, hoje, jogador em nível. Eu acho que isso é um grande fator disso, não é só toda essa estrutura montada, claro que essa estrutura montada ajuda em todos os países, mas eu acho que, não sei se é a crise, mas o momento em que o Brasil vive, a relação do dólar para o real, traz muita gente para isso. Eu percebo que, o cara ter essa estrutura, e ver uma oportunidade de ganhar algo, de se empenhar em algo, que ele não vai conseguir fazendo, no mercado de trabalho, ou fazendo no trabalho do dia a dia comum, que ele vê, eu acho que atrai muito o cara a tentar ser jogador de pôquer. Muito cara que eu vejo tentando ser jogador de pôquer, muitos que começam, eles começam por qual motivo? Não é porque eu amo pôquer, não, eu gosto de jogar pôquer e tal. É, eles vêm uma oportunidade de ganhar dinheiro. Uma oportunidade de ganhar dinheiro. E geralmente é uma oportunidade que eles acham mais fácil do que de fato é. Tem isso também. Perfeito. Porque não tem moleza, na vida não tem almoço grátis. Não tem moleza. Agora tem uma coisa que eu vejo no pôquer, quebra a cara. Quebra a cara, de verdade. Tem uma coisa que eu vejo no pôquer, que eu não vejo também as pessoas falando, que eu acho que o cenário vai mudar muito para melhor assim em relação a patrocínios externos, que é uma coisa que a confederação, pô, buscou muito, o Bessoa Petentor, tal, não sei o que lá. Mas ainda tem uma certa dificuldade assim, né? Eu, por exemplo, lá atrás mesmo, assim, eu projetava assim, pô, uma coisa que aconteceu, aconteceu, chegou a acontecer lá fora, o Fio Live fazer propaganda de outras marcas, pô, é uma propaganda em televisão mesmo, o Fio Live já fez, não lembro agora a marca, mas já veio de carro, alguma coisa assim. Essa é uma coisa que eu enxergo para o Pouca em algum momento. porque não tem jeito, o Pouca alcançou um patamar que tomou gosto. Uma coisa que tomou gosto do Pouca, dá fama. É, tipo assim, todo mundo gosta da parada mesmo, quem conhece gosta, quem conhece gosta. Então, tipo assim, não tem limite para um mercado desse tamanho. Vai crescer a ponto de, a ponto de que, eventualmente, se pôr, marcas de fora vão botar mais dinheiro, que é uma coisa que ainda não acontece hoje. Não acontece, só dentro, só do parcas do Pouca, né? É, exatamente. Geralmente, assim, empresas, sites. É, dentro do Pouca quem faz patrocínio é empresa de marca de Pouca. Tem algumas marcas de estéreo, mas até é muito pequena esse dinheiro que circula. Tipo, tipo uma Volkswagen que dá um carro no final do ano, ou uma Toyota, que é tipo... Eu acho que ainda vai circular muitas oportunidades por conta disso. Mas eu acho que isso ainda demora. Não, tudo bem. Inclusive, as minhas projeções foram ultrapassadas. Eu acredito isso já para que está acontecendo agora e não aconteceu. Mas isso, de fato, vai acontecer em algum momento. Eu acho também. como acontece com os... como que chama? E-games. 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 E-sports. Esports, já foi em games, né? Esse aqui vai mudando de nome também, de acordo com agora. É esportes. Esportes. Pô, e esse... esse mundo está anos-luz na frente do Pouca. Anos-luz. Anos-luz. Anos-luz até porque a forma como ele foi se desenvolvendo, como foi sendo criado, aonde foi nascendo, né? E nunca teve... E nunca teve a zona nebulosa que o Pouca sempre passou. Por causa do dinheiro, né? O Pouca, por exemplo, ainda não tem um regulamento assim específico. É uma coisa que precisa chegar em algum momento e vai existir. Toda atividade que é regulamentada hoje, um dia não foi. É assim que funciona. A lei chega sempre atrasada em relação a tudo.